Marco Taza ao vivo Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu vou voar Meu coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Marcos Pazza ao vivo Em voo Em voo Só Em voo Em voo Com outras não consigo te esquecer, aquele abraço só você que tem, seu beijo só você que tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Só você, pro meu coração querer, já me envolvi com outras não consigo te esquecer, aquele abraço só você que tem, seu beijo só você que tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Só você, pro meu coração querer, já me envolvi com outras não consigo te esquecer, aquele abraço só você que tem, seu beijo só você que tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta bebê, volta nem nem se eu for você, não vai. Mas eu vou com saudade, daquela sentadinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri